Fala galera, aqui quem fala é Guigo da Gigorex Games e estamos aí de volta em Creativerse Depois do vídeo de manhã que eu gravei avisando sobre avisos e tal, o vídeo 46 do Creativerse Eu troquei algumas mensagens com o pessoal, daí o Dioclesio falou com o restante também O Dido entrou em contato comigo e eles acharam que era melhor criar um novo server Porque aquele eles já tinham criado bastante e tal, não tinham controle sobre quem entrava E daí eles decidiram que seria melhor criar um novo server Eu vou deixar aquele server do R32, Gigorex Games, ativo Vou deixar ele ativo ainda Até porque não tem motivo para excluir, não tem Tem as minhas coisas lá também Daí eu vou deixar um tempo, de acordo com o pessoal deixando de entrar naquele Eu excluo, como eu fiz com o R29 Mais uma coisa O nome desse server aqui é Creati Land Server do canal Gigorex Games Respeite os players Server PV O que é PV? Você não pode atacar os outros players, não pode tirar dano atacando, etc Não roube Ban direto Essas são as duas primeiras regras nossas De acordo com o tempo nós vamos criando mais, tá ligado? Os administradores desse server Agora não é somente mais eu E o XPpex Que está há muito tempo ausente Diga-se de passagem Sou eu O Dido O Mapro E o Dioclésio Que usa o nick aqui de Games Certo? Dito isto Todos que entrarem nesse servidor Vão entrar como visitante Ué, mas por que? Vão entrar como visitante, tá? Porque daí vai entrar como visitante Não vai poder construir E vai ter que falar com um de nós Administradores Daí a pessoa vai fazer amizade Vai ver qual é que é, né? Se o cara está interessado mesmo Em jogar ou zoar, né? E dependendo disso Vai dar o direito de construir ou não Ah, mas... Isso aí é injusto, não sei o que Cara, injusto não Cara, vocês... Até os players aí que... Jogam bastante tempo aí nos servers Que eu crio de Cretivers Sabe que sempre entra um joio no meio, tá ligado? Mas se você é de boa e quer jogar mesmo Não tem... Não vai ter problema Porque vai chegar Vai falar com os caras Vai provar ali que... Provar Vai demonstrar que está interessado Em construir mesmo Brincar Até o pessoal está com o projeto aí De fazer uma vila Já fica o convite aí pra vocês Entrem em contato com games Com learem Com o Dido O Mapro Pra se unir aí nessa Causa aí Que eles estão Querendo criar Eu estou aqui pegando Alguns itens, né Trabalhar, vagabundo Porque... Né Agora é... Eu acho que eu vou ficar só nesse Ó, tem um bicho aqui Eu acho que é aquele azulzinho Então não tem problema Eu acho Será que ele está aqui em cima? Eu acho que sim É, pelo sininho Não tem nem luva de madeira ainda Bom, esse é o aviso, né Espero que todos estejam de acordo Se não tiver também pode continuar jogando naquele servidor Que eu acho que vai entrar bastante gente ainda lá Por enquanto, pelo menos O pessoal vai falar com a Arcana, né A Arcana também está convidada aí Possivelmente Se ela quiser Vai ser uma das ADMs também É... E é isso aí, cara Que o nosso Servidor aqui O nosso server de Cratchverse Está aumentando cada vez mais E daí Essas medidas aí São Necessárias Para todo mundo se divertir Não No fim Entrar aqui E passar ainda Raiva, tá ligado? Como eu estava passando E agora E como eu também Já deixo mais Mais frisado ainda E como eu também Entro pouco No Cratchverse Devido agora Que eu voltei a trabalhar E tal E... E também eu tenho os outros jogos Eu também estou querendo gravar outros jogos Que eu parei Tem muita gente Pedindo aí Ah, parou com os jogos Ali Vamos dizer Triplo A Que é o Triplo A Os jogos Mais assim De ação E tal Crashlands Que... Ah, Crashlands Cara, eu gostava de jogar Parei Eu estou pensando em trazer Vai sair uma atualização Do Factório Para liberar o multiplayer E eu vou trazer aí Multiplayer de Factório Junto com o XPpex Ele está jogando bastante Factório E... E o que mais? Faltou o que falar Na verdade não faltou Eu esqueci E daí Fica o pessoal aí O Dido Eles aí O Mabro Eles gostam bastante de jogar Daí Ficam mais tempo aí Você nunca fica sozinho Aqui no server Eu acho que era Para ter tomado dano Nesse pulo Que é o Dido Mas tudo bem Se não deu Não deu Eu acho que tem alguma Proteção de início Talvez Eu estou esperando eles Entrar aqui Para me dar o Permisso Permisso Lavoro Para eles Eu ainda não escolhi Não escolhi O lugar que eu vou ficar Mas eu acho que eu vou Sei lá, cara Eu acho que eu vou ficar por aqui Aqui tem bastante Recurso legal Ou talvez no deserto Eu ainda não fui Falar em deserto Eu acho que é não O deserto Tem aquelas pedras loucas Lá Que Daí como eu entro pouco E vou gravar só assim Alguns vídeos Na semana E tal Para não parar Aceito presentes Ah É isso aí Então Eu tinha para falar É isso Espero que todos Se dividam No server Create Land Só para Dar um lembrete Para pedir permissão Para criar É com o pessoal Admin E é isso então Vou ficar aqui Trabalhando mais um pouco Esperar o pessoal Entrar Um grande abraço Valeu Falou Fui 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 Oh, damn! Oh, damn!